Amigos, boa tarde. Como tinha sido anunciado, os dois últimos programas já tinham sido gravados desde o princípio de dezembro por causa das férias da nossa produtora. Mas não pensem que a Fiesge parou nesse tempo. Estivemos atentos a todos os acontecimentos, a tudo que está acontecendo. Estivemos presentes a todas as reuniões com segmentos sociais. Estivemos disponíveis todas as vezes que a imprensa nos procurou. É um momento difícil, é um momento de tristeza. Guerra não é bom nunca. Em guerra não existem vencedores. Muito pelo contrário, todos são perdedores. Mas, infelizmente, essa é uma guerra necessária. O Hamas, há oito anos, vem fazendo tudo para que Israel tenha essa reação. Nós, judeus, prezamos a vida. A nossa Torá, a nossa tradição, nos ensina que o que temos de mais importante é a vida que Deus nos dá. Infelizmente, os terroristas do Hamas acham que a morte é mais importante, que matar e morrer é que é bom. Nós vivemos num país onde a imprensa é livre. Podemos ouvir e ver tudo que a mídia mostra. Isso é muito importante. Mas precisamos também olhar bem a verdade. Só num dia dessa semana, caíram 70 mísseis na cidade de Siderot. Podemos imaginar uma população que 70 vezes tem que se esconder porque houve o alarme de que um míssil está vindo. precisamos compreender que o único culpado dessa guerra, dessa crise, dessas mortes é o Hamas. E devemos lembrar Gouda Meir, tão profética, que disse só teremos a paz, só conseguiremos a paz verdadeira quando essas mães amarem a seus filhos muito mais do que o ódio que elas têm e ensinam pelo povo de Israel. Como que uma mãe pode se sentir feliz e dizer que é mãe de um herói, porque ele se explodiu e matou dezenas de pessoas. Realmente, são duas mentalidades diferentes. Para nós, uma vida, uma morte, é como se a humanidade toda morresse. Vamos torcer para que isso termine logo. para que esses terroristas entendam que não é fazendo mal que eles chegarão a algum lugar. Nós da Fierge pedimos que todas as entidades tomem cuidado, redobrem os seus cuidados com as suas entidades, com as pessoas que frequentam. Mas vamos levar a nossa vida normalmente, porque essa é a melhor resposta para o terror. Desejo de todo o coração que na próxima vez que eu esteja falando com vocês, eu esteja dando notícias melhores, notícias de paz. Shalom. Tchau, 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 tchau.